Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD aqui do Fight in February. E hoje eu vou falar pra vocês sobre Fatal Fury, Legend of the Hungry Wolf. Fatal Fury, Legend of the Hungry Wolf, é um anime do gênero shounen, ação, aventura, artes marciais, romance e drama. Ele tem só um episódio, né? Esse OVA foi uma das primeiras interações que eu tive com a franquia Fatal Fury em geral, né? Eu vi ele, às vezes, no viperama que eu frequentava. E o pouco que eu vi desse OVA e dos outros OVAs do Fatal Fury me fizeram ter interesse pra jogar os jogos mesmo. Só que faz bastante tempo desde a última vez que eu vi esse OVA inteiro. Então eu tava curioso pra ver se ele realmente é um anime nota 7, né? A história fala sobre os irmãos Terry e Andy Bogard, que viram o próprio pai do ativo ser morto por Gizzy Howard. Os dois são convincidos pelo mestre do pai deles, Hungry Wolf, a saírem da cidade de South Town para se tornarem notadores poderosos pra conseguir se vingar de Gizzy. Dez anos depois da morte do pai deles, os meus irmãos voltam a se encontrar e entram no torneio King of Fighters, que é um torneio organizado por Gizzy. Esse OVA é uma adaptação razoável do primeiro Fatal Fury. Tem uma história parecida com a do primeiro jogo mesmo, só que tem detalhes que, tipo, fazem eles serem diferentes, né? Eu tenho um problema com a história desse OVA, já que ela parece meio corrida demais. O OVA não é muito comprido, então isso meio que compromete a história, né? Já que tem alguns eventos que acabam ficando meio apressados. Falando um pouco mais do personagem, eu acho que eles são bem fiéis ao jogo mesmo, né? Só que o OVA, infelizmente, não usa explorar muito bem. A animação é mediana. Tem horas que ela é muito boa e bem detalhada. E tem algumas cenas que elas são meio estranhas. E eu gosto do estilo de arte desse anime. Acho que combina muito bem com a série Fatal Fury. As lutas, infelizmente, não são boas. Tem poucas lutas e nenhuma delas é, tipo, luta épica, né? O que é uma pena, já que esse é um OVA que adapta uma série de jogos de luta. A trilha sonora do OVA é muito boa. E eu recomendo que vocês ouçam o encerramento dele. Por causa que esse encerramento é muito bom. Inclusive, vou deixar um link na descrição pra vocês conseguirem ouvir. E agora fica a pergunta importante. Eu recomendo Fatal Fury Legend of the Hungry Warp pra vocês. E, olha, eu não recomendo. Assim, eu não acho que é ruim. Só que, assim, como uma adaptação do primeiro jogo, ele meio que falha, né? Tipo, não é história, mas em relação a... É um jogo de luta e tem que ter luta. Então, ele falha nesse sentido. Tem algumas cenas legais desse OVA. Só que, em geral, ele é muito mediano. E não tem nada que o destaque. Tirando a trilha sonora, que eu acho que ela é muito boa. Caso você ainda resolva ver o OVA, Então, eu recomendo que você veja ele. E depois você veja a continuação dele, né? Que é o Fatal Fury 2 The New Battle. Já que ambos são conectados. Eu também recomendaria ver o Fatal Fury The Motion Picture. Só que eu não me lembro muito bem daquele filme. O pouco que eu lembro daquele filme, Me deixa meio receoso em relação a recomendado pra poder assistir com os outros dois. E, considerando tudo que eu falei sobre Fatal Fury Legend of the Hungry Warp, A minha nota pra ele é 5 de 10. Mais recebido pessoal, esse vídeo ficando por aqui. Clique em gostei. E continue, graças aqui no canal, pra mais vídeos de Fight February. E é isso aí, valeu, falou e até mais. Não perca o próximo vídeo do Jashik Suicida. Fatal Fury 2 The New Battle. Nós vamos ao encontro do mais forte.